E aí, como vai? Você chegou a esse vídeo porque está procurando mais informações sobre o sênior estimulante sexual, certo? Então hoje é seu dia de sorte. Mas primeiro, deixe-me apresentar. Meu nome é Raul e sou de São Paulo. Diz que hoje é seu dia de sorte porque neste momento você está assistindo o vídeo mais sincero sobre o sênior estimulante sexual e não vai precisar gastar mais tempo com outros vídeos. Geralmente você assiste 10 vídeos que são tudo cópia um do outro, o mesmo blá 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 e você gasta seu tempo em vão. Mas relaxa, isso não vai acontecer hoje. Fica aqui até o final que vai valer a pena. Combinado? Eu tentei gravar um vídeo mostrando a cara. Sei que a gente gosta de olhar nos olhos das pessoas, mas preferi não fazer assim. Eu e minha namorada somos jovens e infelizmente conhecemos alguns babacas que poderiam nos atacar caso nossa identidade fosse revelada. Espero que compreenda e fique comigo até o final, beleza? Bom, vamos lá. Há 4 meses atrás, comecei a perceber que o jogo não era mais o mesmo quando eu entrava em campo. Na verdade, não era só o sexo que estava diferente. Meu dia a dia começou a ficar puxado demais pra mim. Trabalho, faculdade, academia, tarefas em casa, o que antes eu tirava de letra começou a ficar difícil. Senti que minha disposição e vontade tinha diminuído. Infelizmente, não querendo assumir, mas já conformado, o sexo já não era mais o mesmo. Minha namorada, linda, parceira, tinha medo de dizer a verdade e afirmava pra mim que era coisa da minha cabeça. Mas ao fundo eu sabia que algo de errado estava acontecendo. Eu não estava dando conta do recado. Até que uma noite o pior aconteceu. Ele não subiu. Tentamos de manhã e nada. Tentamos na noite seguinte e nada. Nada de ereção, nada de prazer, nada de sexo. Nada é a palavra certa pra esse momento. Assim me senti. Um nada. Infelizmente, isso é comum em muitos homens. Pode acontecer com qualquer um. E só quem já passou sabe a frustração que é falhar, ficar na mão, deixar a parceira na mão. Por mais compreensível que seja a mulher, a vergonha é garantida. E o prazer dela, não. O final de semana passou, comecei a semana na pior, mas determinado a superar isso. Parei para refletir e resolvi ir ao médico. Depois de ter explicado a situação, o doutor fez algumas perguntas e concluiu que eu não estava me alimentando muito bem. E com uma rotina super corrida, estava exigindo demais do meu corpo e a consequência era o cansaço, desânimo e ela, a desgraça da disfunção erétil. É isso mesmo. Brochei porque meu corpo não estava aguentando o tranco do dia a dia. O doutor disse que faltava muitos nutrientes, vitaminas, minerais, alguns alimentos que são muito importantes tanto para seu desempenho sexual como para sua saúde de modo geral. Então saí do consultório com encaminhamento para uma nutricionista que me passou uma lista enorme de alimentos. Para melhorar minha saúde e voltar a ter aquela energia à disposição que sempre tive. Neste momento surgiu outro problema. Como e com que tempo eu iria conseguir preparar todas as refeições e consumir tudo o que eu precisava? Minha rotina continuava a mesma, só que agora eu tinha que comer melhor e não tinha tempo para isso. Resolvi conversar com um amigo que trabalha em farmácia. Ele disse que como era orientado pelos seus chefes, neste caso me indicariam Viagra, Cialis, Levitra, tudo o mesmo veneno. Mas falou que como era meu camarada, ia fazer diferente. Então me indicou um estimulante sexual, um Viagra natural. Que ao contrário dos remédios tradicionais do mercado que causam dependência e até infartos, este era um suplemento 100% natural composto por muitas vitaminas e minerais. Foi aí que ele me disse, cara, compra o sênior, tu não vai se arrepender. Depois dessa conversa, fui correndo para casa e comecei a pesquisar. Assisti alguns depoimentos de homens que também sofreram com disfunção erétil, outros de ejaculação precoce, e todos estavam renovados e com muita energia, dizendo que o sênior estimulante funciona assim. Então, sem perder tempo, entrei no site oficial do produto. É, o fabricante resolveu não vender em farmácia ou loja física para não encarecer o produto. Então, vi que não tem nenhuma contraindicação para homens por ser 100% natural. E ainda tem uma garantia de 100% de satisfação. Vou resumir. Se você tomar o sênior por 3 meses certinho, que é o tempo de tratamento indicado pelo fabricante, e não ficar satisfeito, você pode devolver os potes vazios e terá seu dinheiro de volta. Isso é sensacional. Nunca tinha visto uma garantia assim. Se quiser saber mais, clica no link aqui da descrição. Bom, o suplemento não tinha contraindicação, era 100% natural. Com uma garantia linda dessas, não restou dúvidas. Comprei. No dia seguinte, mandaram o código do rastreio do correio e depois de 3 dias estava lá. A solução do meu problema. 3 potes de sênior estimulante sexual. Comprei 3 porque o fabricante indica tomar 2 cápsulas por dia durante 3 meses. Como um pote vem com 60 cápsulas e dura um mês, resolvi comprar o kit com 3. E ainda ganhei um belo de um desconto. Porque um pote é 169 reais. Comprando 3, sai por 253. Sendo que você ainda pode parcelar em 12 vezes. É muito acessível. Olha, faz 5 semanas que estou tomando todo dia 2 cápsulas do estimulante sênior. Uma de manhã assim que acordo e outra antes de dormir. Sabe o que eu tenho a falar pra você? Não perde tempo. O estimulante sexual sênior funciona e mudou a minha vida. Estou me sentindo disposto todo dia. E o sexo? Ah, o sexo está fluindo mais que água no rio. Estou mais duro que o rocha. E estou durando mais que fila de banco. O sênior é incrível, pra não falar outra coisa. Ele é muito mais que um viagra natural. Porque ele é rico em vitaminas e minerais. Contém mais de 20 vitaminas. É 100% natural. Tem como base 4 raízes e plantas super poderosas. Ginseng, Catuaba, Marapuana, Gingobiloba. Fora o apetite e desempenho sexual, que é elevado de forma natural, você começa a se sentir mais forte e potente. E isso fica claro nas relações. E tem mais benefícios que fazem dele um baita de um aliado a uma vida saudável e prazerosa. Alguns deles são. Já ia esquecendo de dizer. Ele é aprovado pela Anvisa e já mudou a vida de mais de 57.822 pessoas. Diz-se pessoas, porque ao contrário do que muita gente pensa, o sênior é indicado para homens e mulheres. Os benefícios podem ser gerados em ambos, tanto o homem como o mulher. Tomando o sênior corretamente, estão propensos a uma vida mais saudável e um sexo muito mais prazeroso. Se quiser mais informações, você pode acessar o site oficial, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, vou ficando por aqui para o vídeo não ficar longo demais. Meu recado era esse. Se você vem sofrendo com disfunção erétil, ejaculação precoce ou vem vivendo muito cansado e indisposto, a solução é essa. Faça o teste. Você só tem a ganhar. Aproveita a promoção de lançamento e compra seus potes de sênior e depois vem me contar o que achou. Clica no link aqui da descrição. Espero ter ajudado. Um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.